O que é o ensino médio? Exame Nacional do Ensino Médio 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 Aplicado em dezembro de 2017 Na versão amarela, questão 105 Uma grande virada na moderna história da agricultura aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, os governos haviam se deparado com um enorme excedente de nitrato de amônio, ingrediente usado na fabricação de explosivos. A partir daí, as fábricas de munição foram adaptadas para começar a produzir fertilizantes, tendo como componente principal os nitratos. No ciclo natural do nitrogênio, o equivalente ao principal componente desses fertilizantes industriais é produzido na etapa de, objetivamente a pergunta, no ciclo natural do nitrogênio, o equivalente ao principal componente desses fertilizantes. Afinal, qual é o fertilizante mesmo? São os nitratos. Qual é o elemento químico mais importante do nitrato que estamos tratando? Especificamente nitrato de amônio. É o nitrogênio. Então, ciclo natural. Aqui nessa questão, que não é para ser procurar o gabarito apenas, porque o gabarito já está divulgado, a busca aqui é a compreensão de todo o texto. O ciclo natural do nitrogênio, claro, começa com o nitrogênio do ar. É aí que o nitrogênio é fixado na Terra. E o ciclo natural pode ser também encontrado, por exemplo, no excremento de um animal, lá no Chile, que é o nitrato de sódio. No nitrato de sódio, o elemento nitrogênio é fundamental. Tão fundamental que esse composto de nitrato de sódio é conhecido como salitre do Chile. Porque é lá no Chile que os alemães, era lá que os alemães iam buscar esse nitrato de sódio, para, a partir do nitrato de sódio, fazer nitrato de amônio. Era um processo bastante simplificado, até a rota ser descoberta pelos aliados, e o que obrigou aos cientistas alemães a procurar outra forma de produzir nitrato de amônio, que não seja a partir do nitrato de sódio. E a busca do nitrato de amônio levou-os a produzir primeiro a amônia, e, em seguida, produzir ácido nítrico. E, na terceira etapa, com amônia e com ácido nítrico, produzir o nitrato. Então, durante a guerra, houve produção de nitrato de amônio com finalidades bélicas, a partir do salitre. Depois do incidente naval, da interrupção da rota, o mesmo nitrato de amônio era obtido por vias sintéticas, por via de sínteses nos laboratórios. E, terceira etapa, após a segunda guerra, aquele nitrato de amônio que sobrou foi utilizado com sucesso na agricultura. E, acabado aquele excedente, teve que se produzir mais. Então, é a quarta etapa. A quarta etapa é a produção de nitrato de amônio, utilizando a química dos alemães durante a guerra, de síntese da amônia, de produção de ácido nítrico, para produzir o nitrato de amônio, sem finalidades bélicas. Então, vamos interromper e vamos para a lousa, onde vou tentar deixar bem fixado na tua memória esses conceitos que são muito, muito importantes. Desde o ano 1000, depois de Cristo, os chineses já dominavam o explosivo chamado pólvora, que chamava-se de pólvora negra, porque na pólvora negra, nem só de nitrato de sódio, nem só de salitre, é que é a pólvora. A pólvora é salitre, carvão, que a torna preta, escura e enxofre. Portanto, o primeiro explosivo é do ano 1000 d.C. Os explosivos dos alemães eram trinitrotolueno, TNT, trinitroglicilina, muito mais potentes. Muito bem. Então, vamos à lousa. Temos que verificar no texto dessa questão o detalhe do ciclo natural do nitrogênio, que é, por exemplo, o excremento do guano. O guano, aquele animal do chile, produz nitrato de sódio no seu metabolismo animal, que é chamado de salitre do chile. Existe um outro nitrato, este de potássio, que também se chama salitre, com potássio. A ideia destes nitratos é a matéria-prima da produção de explosivos, TNT, trinitrotolueno, e TNG, trinitroglicilina. O salitre, portanto, é o protótipo do ciclo natural do nitrogênio. E, nesse impedimento de transportá-lo, os alemães tiveram que fabricá-lo em suas fábricas. O nitrato de sódio vai ser fabricado a partir do ar atmosférico, que, uma vez limpefeito a menos 200 graus, sofre uma destilação à evaporação desses líquidos em ordem de ponto de ebulição. E o primeiro que vai ebulir e vai condensar será o nitrogênio. Depois virá o oxigênio. Então, o oxigênio dos hospitais vem da destilação fracionada do ar liquefeito. Bem, o nitrogênio vai ser esse integrante para a produção de amônia. O outro integrante, ele virá de um outro processo químico. Estes processos químicos foram desenvolvidos depois da Segunda Guerra, porque a quantidade de nitrato de amônio, que vai ser o fertilizante ideal, uma vez acabado aquele estoque, tinha que ter prosseguimento, porque a agricultura exigia fertilizante. Então, a partir do nitrogênio que vem do ar e a partir do hidrogênio que vem pela eletrólise da água, a eletrólise de uma solução aquosa de ácido sulfúrico vai acabar oxidando o oxigênio e reduzindo o H. Este hidrogênio, com aquele nitrogênio, vai para uma etapa criada por Haber e industrializada por Bosch. A síntese dos dois gases, produzindo amônia, é a parte industrial, não é a parte natural. Isto é produção química. E esta amônia, uma vez queimada, oxidada, vai se transformar em ácido nítrico. O ácido nítrico vem também da reação de amônia com o oxigênio, ainda dando água. E este ácido, este ácido nítrico, com esta amônia, a reação do ácido nítrico com amônia, quimicamente, industrialmente, nos dá o fertilizante ideal. O nitrato de amônio, fertilizante, não é explosivo, naturalmente, o fertilizante nitrato de amônio foi obtido numa escala industrial. E é obtido também na escala natural. Por ação da biológica, como diz o texto, como diz o texto, no ciclo natural de nitrogênio, o equivalente ao principal componente desses fertilizantes, qual é o principal componente desses fertilizantes? O principal componente é o nitrogênio. O equivalente ao principal componente desses fertilizantes industriais é obtido na etapa de nitração. É preciso que esses nitrogênios provoquem um nitrato. Nitrato de amônio. Se a amônia reagir com o ácido sulfúrico, o sulfato de amônio. Tanto o sulfato de amônio quanto o nitrato de amônio são ótimos fertilizantes. por isso, veja lá na questão alternativa A. Tote ao seu dispor. de amônia. Tote Tote de amônia. Tote de amônia. Tote de amônia. Tote Tote